Dita Dória decidiu analisar geograficamente através dos geolocalizadores de telefone celular e calma lá, se você não sabe o que é isso, Dória agora sabe onde você está simplesmente pelo fato de você estar com o seu telefone celular. E a desculpa para isso é que ele quer saber se você está fazendo a sua quarentena dentro de casa por causa aí da situação do coronavírus. Então, deixe o seu like, deixe o seu comentário, eu sou o Diego Ganolli, sejam todos bem-vindos, verifica a inscrição no canal, verifica se o sininho está ativado e se você segue nas redes sociais, até porque as redes sociais estão mudando o seu conceito, a forma como elas se apresentam e preste muita atenção no que nós vamos conversar aqui. Muito bem, meus amigos, temos aqui ao fundo a página do Instagram e já uma postagem aqui no sentido do que significa as intenções do governo de São Paulo. Olha aqui, você já tem aqui um vídeo dessa senhora que todo mundo deve ter acompanhado. Caso você não saiba, passa no Instagram e assiste. Ela foi simplesmente presa por estar ali. Você vai assistir e vai se indignar e ver o que está acontecendo com a nossa gente aí no Brasil, as injustiças que têm acontecido. Aqui no Instagram tem um link para essa nova rede social aqui que te paga, paga em dólares e paga em euros. Dá um clique aí, instala esse negócio no seu aparelho, você vai cair no meu perfil assim que instalar. No meu perfil tem uma pasta que já é o perfil da nova rede social. Nesse meu perfil tem várias pastinhas, tudo organizado. Eu botei uma aqui chamada vídeos. Quando você rolar um pouquinho no meu perfil, vai encontrar essa pasta aqui chamada vídeos. Logo aqui, abrindo a pasta vídeos, tem ali um tutorial passo a passo como você utilizar essa nova rede social. Está aqui o vídeo quando você acessar pelo aplicativo People Rede Social que te paga em euros ou te paga em dólares, dependendo de onde você estiver. Aqui você vai clicar e já vai assistir. Tem facebook.com.br Diego Ganolli, que é a nossa página oficial. Muito importante que você curta essa página para seguir ela. Muitas coisas boas vão acontecer aqui agora. E também o Twitter, que é Diego Ganolli. Beleza? Vamos lá bater um papo sobre as loucuras do Ditadoria aí, ó. Ditadoria! Ditadoria é aquele cara que se você não conhece é o governador de São Paulo. Vamos procurar aí se a gente encontra uma fotinha para fazer a homenagem completa, né? Nós estamos aí acompanhando esse cenário complicado, né? Do nosso país envolvendo essa quarentena, esse monte de fake news, esse monte de doideira que tem acontecido. Está aqui ao fundo, caso você não saiba quem é, o Ditadoria, esse camarada aqui. E só de olhar o discurso que ele fez, é preocupante, tá? Falando que não quer utilizar a força, mas não sei o quê, não quero ser obrigado a fazer isso. É preocupante, cara. Isso é preocupante. Temos que abrir os olhos claramente, por isso que a importância de conteúdos como esse, temos que abrir os olhos claramente sobre esse tipo de conduta, esse tipo de discurso que inclusive foi o que trouxe aí, esse tipo de discurso que inclusive foi o que a oposição do presidente Jair Bolsonaro apresentou contra ele no começo, que era o discurso de que ele era fascista, totalitário, não sei o quê, autoritário. Nós estamos vendo o seguinte, é muito pelo contrário, completamente pelo contrário. Estamos vendo aí o que está passando o povo de São Paulo. Se você não entendeu exatamente bem, você está sendo rastreado, monitorado, com a ajuda do geolocalizador do seu aparelho celular. De forma que o governo agora sabe onde você anda, se você está na rua, se você está em casa, sabe onde é que você mora, então não se assuste, tá bom? Eles sabem onde você mora. E eu tenho algo a mais para acrescentar como a minha opinião, que eu tenho o direito de dar a minha opinião. Na minha opinião, isso tudo está sendo feito para que os dados de pessoas, como os canais no YouTube, os grandes comunicadores das redes sociais, as pessoas que estão levando informações de verdade, direta, sem passar por grana de governo, sem passar por dinheiro de outro, extorsão de outro, sem passar por esses interesses que são escusos, pessoas que estão na internet. Você, com o teu celular na mão, postando coisa na internet, filmando os absurdos, como eu mostrei a senhora lá do parque, né? E está postado aqui no meu Instagram, dá uma passadinha lá para você conferir, dessa postagem aqui que eu estou falando. Quando as pessoas estão, graças a Deus, alguém estava com o celular na mão e filmou o que aconteceu com essa senhora. Então, o governo agora quer saber onde você mora. Quer saber onde você mora. Quer meter a mão nesses dados, pegar o teu endereço, saber onde você anda, saber onde você mora. Eu te faço uma pergunta. Boa pergunta para você responder. Quando foi que você votou em alguém para se tornar refém? para ter que ficar trancado dentro de casa, para saber que tem alguém olhando por onde que você anda? Sabe lá se não está tendo acesso à tua câmera do celular, se não está tendo acesso ao teu microfone? Que tipo de governo e gestão é essa ditadória está fazendo em São Paulo? Preocupante, preocupante. E o prefeito vai junto. O prefeito vai junto. Não está muito distante disso aí, não. Tá bom? Isso daí é muito preocupante. Não podemos aceitar pessoas querendo quebrar e anular nossos direitos e garantias individuais que a Constituição nos oferece. A única diferença que nós temos da Venezuela, da Coreia do Norte, de países que estão debaixo de uma ditadura, a única diferença que nós temos são as nossas garantias e liberdades individuais, garantias da liberdade, a nossa garantia da liberdade de expressão, a garantia da nossa liberdade de ir e vir. Então, se nós perdermos agora mais isso que a única coisa que resta no Brasil, porque prosperidade não tem. Prosperidade não tem. Se não é a iniciativa de brasileiros comuns que descobrem um caminho para melhorar um pouco a sua situação, para um caminho que a porta se abre, Deus abençoou, se a gente não descobre isso para compartilhar com os outros, de cima não vem nada de governo, de estrutura, de Estado. Você pode esperar. Eles querem mais. É a falência da sociedade. Pessoas falidas e um Estado rico. Então, eu tenho até um recado para te falar. Faça parte dessa batalha. Faça parte dessa luta. de não aceitar que eles venham calar a sociedade. Isso é um absurdo. Você deveria estar do lado de cá, com o seu canal, com o seu telefone celular, sem recursos, sem dinheiro, do jeito que você tiver. Você deveria estar do lado de cá, com a sua voz, levantando seus valores, suas bandeiras, seus princípios, defendendo isso. Então, no link aqui na descrição desse vídeo, eu te recomendo o curso do meu amigo Fernando Lisboa, YouTuber Pro. Antigamente, desculpa. Ah, eu não sei fazer, eu não sei de nada, eu nunca vi, eu não sei nem o que é. Agora, está aí o link na descrição. O YouTuber Pro é o curso do meu amigo Fernando Lisboa. Logo embaixo tem a Bíblia do YouTube Ads, para você aprender a potencializar o que vai aprender com Lisboa. Todas as informações que eu tenho, que eu consigo acesso, que eu conheço, que eu entendo, coloco sempre na descrição desse vídeo, de todos os vídeos. Tem link na descrição desse vídeo, link no primeiro comentário fixado. Você pode reparar que eu comecei falando que tem uma nova rede social que compartilha lucros. Daqui a pouco eu vou postar de novo. Eu posto o meu extrato lá. Eu posto no Instagram. Se você não entendeu qual é o objetivo por trás disso, essa empresa não me paga para fazer isso. Eu estou compartilhando caminhos que eu descobri que, em momentos como esse, ajudam você a melhorar um pouco a tua situação, mesmo que você esteja dentro de casa. Só com o telefone e celular na mão. Agora, se você entende o que Dória está fazendo, se você entende o quão perigoso é isso, eu quero compartilhar com você uma notícia que vai tranquilizar. Ficou preocupado? Tem alguém te rastreando? Você está sendo monitorado, igual aqueles carros que tem um GPS para saber de furto. Onde é que o carro está? O cara abre o mapa e olha. Só que você não é um objeto. Eu e você não somos objetos. A gente não pode passar por isso. Permitir que um governo venha rastrear por onde você anda. Isso é um absurdo. Você tem direito à privacidade. Você tem direito à sua privacidade. Isso daí é um direito inviolável. Está lá. É constituição. Isso é sagrado. Você tem direito à sua privacidade. Direito às suas garantias e liberdades individuais. Se isso é atropelado, já não tem mais governo em São Paulo. Tem ditadura. Isso é muito perigoso. Está bom? Quero compartilhar com vocês uma notícia agora que realmente vai trazer para nós um pouco de... Olha só o que estava acontecendo. O governo de São Paulo, só para poder a gente concluir o raciocínio, para eu te dar uma boa notícia, o governo de São Paulo fez parceria com as operadoras de telefonia e como é governo, usou assim uma certa carteirada. Me passa os dados aí que eu quero saber onde é que esse povo está. Se está em casa ou se está andando na rua. E agora, não se espante, porque o governo já teve tempo suficiente para levantar os dados e descobrir onde você mora. Está bom? Descobrir onde você que está em São Paulo mora. Olha só essa notícia aqui. Bolsonaro veta geolocalização da população por celular. Esse é o presidente do Brasil. Olha lá. As operadoras ofereceram ao MCTIC um mapa de calor para identificar aglomerações e risco de contaminações de Covid-19. Presidente, contrário às medidas de isolamento, impede o serviço. Contrário às medidas de isolamento, cacete! Contrário às medidas de isolamento, contrário à ditadura de Dória. Contrário a ser humano ficar sendo rastreado para saber se está em casa ou se está na rua. Não existe, eu vou falar um negócio bem sério, não existe um governo querer atropelar suas garantias e liberdades individuais constitucionais, seja qual for, desculpa. A Constituição está acima desse decreto, está acima de uma ordem, está acima de qualquer coisa que um governador tente fazer. Não aceite, filme tudo, filme tudo e ponha nas redes sociais. Se você quiser, mande para mim, vou compartilhar também. Não aceitem o absurdo, porque o problema do Brasil é que ficou muitos anos dormentes para o absurdo. A pessoa viu os absurdos acontecerem, fingia que não estava vendo, vê o absurdo na sociedade um contra o outro, se tracando no meio da rua e tudo explode, faz o que acontece. Seja lá o que for de tão terrível que acontece nas ruas do Brasil, você passa e finge que não vê. Então o ser humano perdeu a sensibilidade para o absurdo. Só que perdeu a sensibilidade também para o absurdo do governo. Se a gente perde a sensibilidade para o absurdo do governo, não somos mais sociedade, somos escravos. Preste muita atenção no que eu estou dizendo, viu? Preste muita atenção. O presidente Jair Bolsonaro não é contra as medidas de isolamento, ele é contra essa ditadura do controle, da quebra das garantias e liberdades individuais que você tem. A sua privacidade é sagrada, não interessa para governador João Dória, onde você anda, tua família anda, onde teus filhos estão. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo que não pode ser aceitado no Brasil, tá bom? Dá uma olhada aí. Presidente Jair Bolsonaro, no final de março, as operadoras de telecomunicação ofereceram ao Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação um mapa de calor para mostrar a geolocalização da população. O intuito era identificar aglomerações. Mentira! O intuito era identificar aglomerações. Isso é mentira. situações de risco de contaminação com o novo coronavírus. No entanto, o presidente Jair Bolsonaro, que na ocasião havia determinado prudência no compartilhamento dos dados, agora vetou o uso das informações. A fonte é o Correio Brasiliense. Se você segue o canal, saiba que eu vou deixar o link na descrição. A geolocalização, que é um absurdo, um absurdo, isso aqui é um absurdo. A geolocalização seria mais uma arma no combate ao Covid-19. Mentira! Pois possibilitaria identificar como se desloca a população. Isso é um absurdo como a população se desloca, é problema da população. O governo não tem nada a ver com isso. Se há multidões e situações de risco de contaminação pelo vírus. O ministro Marcos Pontes chegou a gravar um vídeo anunciando a implantação do sistema nessa semana. No sábado, Bolsonaro ligou para Pontes, mandando suspender tudo. Só até aqui já está bom para a gente entender o samba todo aí. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, verifique a sua inscrição nesse canal e verifique também se você segue nas redes sociais. Agora sim. Agora nós vamos descer, nós vamos aqui para baixo, para os comentários, para a gente conversar sobre isso daí. Porque o dia que você cruzar os braços para um absurdo pequeno como esse, amanhã tua comida vai ser racionada, você vai ficar andando preso em corrente, nós vamos entrar num caminho sem volta. Daqui a pouco o Brasil vai virar o poço. Você assistiu o filme O Poço? Vai estar lá João Dória comendo e cagando e a mesa descendo e você comendo em São Paulo o resto dele. Cuidado, cuidado. Abra os olhos para o que está acontecendo por debaixo dos panos. Estão usando esse coronavírus como cortina de fumaça. Cuidado para o que estão fazendo na encolha, na calada. Ainda bem que nós temos um presidente que é um cara conservador cristão. Para poder olhar para esse absurdo e poder vetar esse absurdo que estava sobre a população de São Paulo, tá bom? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, verifique a inscrição aí no canal. Nós temos todas as informações mencionadas aqui na descrição desse vídeo. Portanto, confere a inscrição, já deixa lá o sininho ativado. Muita gente falando que não recebe os vídeos. Deixe o sininho. Link para grupo do WhatsApp, Telegram na descrição aí para você entrar e também ser notificado quando tiver vídeo novo. Redes sociais, todas elas, Diego Ganolli. Pega esse vídeo e compartilha para muita gente, todas as pessoas do Brasil todo. Porque esse mal pode alcançar qualquer estado do Brasil a qualquer momento. Você tem alguns loucos aí governando alguns estados do Brasil, tá bom? Verifica a sua inscrição, pega os links na descrição. Vamos para os comentários conversar e vamos também para a nova rede social People, que lá você não perde seu tempo olhando a vida dos outros. Lá você utiliza, presta um grande serviço de recomendar e indicar. Você vai assistir o vídeo e vai aprender como funciona. E além de tudo isso, você ainda ganha a participação de lucros da empresa que compartilha com você. E esse dinheiro vem para a sua conta bancária. Você pega essa grana de verdade. Então, melhor do que isso não dava, beleza? Muito obrigado, meus amigos. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.